Boa noite, amigos da TV Aparecida. Estamos chegando com o nosso encontro. Obrigado a vocês todos pelo carinho de semana passada. Vocês, meus amigos dos quatro cantos do país que estão curtindo o nosso encontro. O encontro das celebridades da boa música, certamente. Como eu falo em todos os nossos programas, vai pegar o teu controle e vai deixar de lado. Uma hora da alegria com a nossa querida e boa música, certamente. Hoje estão recebendo esses meninos que estão parando o Brasil. É a música mais executada nas rádios do Brasil. Todos os meninos estão fazendo um grande sucesso. São Paulista, mas moram em Goiá, em Goiânia. E, claro, vieram mostrar suas canções, a sua simpatia, suas composições. E, claro, toda a sua alegria para vocês, meus amigos telespectadores. Estou falando de Zeneto e Cristiano. Meu amigo, rapaz, até que enfim deu certo, né? O Vander comprou quatro pneus novos para o cavalo. Que toda vez que eu marcar, furava os pneus, né? Seja bem-vindo. Gente, é uma honra. Agradecer a todo o pessoal aí da Vigiatalicida. Agradecer a você, o Daer. Muito obrigado pela oportunidade daqueles. Estamos muito honrados por estar aqui. Rapaz, estou feliz do sucesso. Estou fazendo tudo bem? Seja bem-vindo, meu amigo. Gostei do cavanhaque. Estamos juntos. Cavanhaque é chica. Isso aqui é latino. Isso aqui é uma coisa. Latino. Você está mais famoso, mano. Obrigado. Obrigado a todo mundo pela recepção. Maravilhosa. Uma honra para a gente fazer esse programa. Eu que fico feliz. Parabéns a vocês, meus amigos também. De casa. Seja bem-vindo ao nosso encontro. São foneiro gaiteiro também. Seja bem-vindo. Todo mundo em barba. Mas virou, rapaz. Falaram assim, barba de cavanhaque. Virou uma moda aí, né, rapaz? Todo mundo beijando um barba. Eu quero ver. Só que o que é? É porque os cobradores começaram a descobrir. Os caras sem barba. Deixa o barba, não lembra. Sabe quem que é. Agora, quando começar a descobrir quem é o que é o cara que está devendo, vai tirar dele. Meus amigos, obrigado por vocês terem aceito o nosso convite. Terem vindo aqui. Vamos falar nesse programa inteiro sobre a carreira de vocês. O que vocês andam apontando o Brasil todo. Pode ser? Mas eu gostaria, já que da minha obra em especial, vocês cantando uma música. Pode então. Pode ser? O que vocês prepararam aí? Essa aqui. Vamos curtir então ao vivo. Sem Neto e Cristiano. Onde você pensa que vai? Essas balas jogadas no chão. Esse misto coberto de branco. E essa sombra no seu coração. Onde você pensa que vai? Senta que ainda não acabou. Sei que nunca fui o mais perfeito. Nunca fui o que você, Senhor. Mas agora eu posso ver. Que eu não saberia acordar todo dia. Olhar do meu lado e não te sentir. Não me aceitaria olhando no espelho. Sabendo que um dia te deixei partir. Eu não imagino como seja o mundo. Sem você por perto eu não posso seguir. Me desculpa por tudo que fiz. E te fiz infeliz e nunca admiti. Te amo. 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 Ei, bola apaixonada. Essa solo, hein? Se mexe com os corações. Música Eu não imagino como seja o mundo Sem você por perto eu não posso seguir Me desculpa por tudo que fiz Se te fiz infeliz e nunca admiti Te amo Te amo Como eu falei, deixa o teu controle de lado Que você viu, na primeira música é top Zé Neto Cristiano Está aqui, vamos mostrar Esse DVD é o primeiro DVD da carreira Foi gravado agora esse domingo em maio É isso? Teve participação do Henrique Juliano Marília Mendonça E os meus amigos do Beto Ronaldo Vocês estão começando bem Quantos anos de carreira, meu amigo? Mas vamos fazer 5 anos, né Cristiano? 5 anos, na verdade a gente começou Não faz 5 anos não A gente lançou a ideia no finalzinho de 2010 E no começo de 2011 A gente nunca gostou de trabalhar Da hora que eu vou te falar Você tem cara que você não gosta de trabalhar Serviço de roça Embração, que ele mais gosta É dança de roça Eu gostaria que você contasse um pouquinho da história O pessoal que está em casa Que ouve vocês nas rádios Estão ouvindo o trabalho bem feito O que vocês estão fazendo Para conhecer um pouquinho Como é que começou a dupla Vocês se encontraram ali na garagem Vocês e seus irmãos Como é que é? A gente foi criado desde os 3 anos de idade A gente morou vizinho lá E a gente morava no condomínio próximo Na Vila Anem Lá tem uma cidade chamada E Ipiguá Que é uma cidadezinha mais próxima A gente foi criada ali naquele meio A Vila Anem Nem Ipiguá e nem Ipiguá Não morava em cima da divina E aí Inclusive a gente mora até hoje E aí rapaz O quintal nosso é a divina certinho Se o galinheiro é de cima da divina Então tem dia que as galinhas nossas Botavam em Ipiguá Tem dia que elas botavam em Ipiguá E uma galinha que chocou Na divina rapaz Metade dos pintinhos nasceu Ipiguá Esse, outra metade nasceu Ipiguá A gente morava ali na Moro até hoje Né Nossos pais moram lá até hoje E a gente Por Acho que por Ironia do destino Né Cristiano? Nos encontramos lá E desde os 3 anos de idade A gente mandou uma no churrasco Com uma casa de amigos Ou numa boate Alguma coisa A gente desconhece isso 3 anos de idade A gente nunca morava ali E como é que estudiou o pai Tá no musical de vocês? Como é que foi da dupla? Olha, a gente Eu canto com um coroa de igreja Né? Na tomada séria E eu só cantava Naquele lugar proibido Para o papo E assim A gente sempre brincou junto Desde moleque Minha mãe cantava A gente tinha uns vizinhos lá Tinha o seu João também Que tocava viola A gente lá brincava Ouvia Modão E eu nunca pensei em seguir carreira profissional Trabalhava Trabalhava em farmácia E cantava na igreja Que era uma coisa que eu gostava muito E um dia eu parei de cantar Porque eu trabalhava de madrugada Porque o que parecia Eu trabalhava Parabéns Qual que era a tua área lá na drogaria? Baponista? Bicho, eu entrava a 11 horas Como é que eu? Parabéns de madrugada Vamos lá Quero ver se você trabalhou lá mesmo Como que chegava o cliente Pedia um remédio Como é que você atendia? Como é que você lembra? Claro, não lembro Geralmente chegava com aquelas receitas bonitas Que você tinha que decifrar Com o código morso Dos médicos E era muito engraçado Que as pessoas Falavam o nome do medicamento E a fórmula farmacêutica Tipo assim Minha senhora É o mesmo remédio Não Esse aqui é o dor de cabeça Esse é o pé Tá bom Levava o mesmo remédio Levava o mesmo remédio Era muito, muito bom E eu já fui mais diferente Eu sempre fui criado na roça Desde o pequeno Então e o meu pai Não buscava lavagem na cidade Com uma caminhonetinha gael Uma chimbitinha que nós tínhamos lá E tratava por mim E o Michel E lá na descida Era só oração mesmo Porque lá tinha a frente E o meu pai não conseguia segurar Aquele trempe azar E vai Sempre mexendo com o serviço de city E tal E meu pai sempre que eu sou o único De me ver cantando E falava que eles tem que cantar Tem que cantar Aí chegava nos botequinhos Que a gente ia A gente pegava e falava Ô Zé, canta aí E eu tinha uma rata Não pai, eu não quero cantar Eu quero cantar Chegava no lugar E fui pegando gosto pra coisa Gosto E aí fiz duas luplas E aí fiz duas luplas Eu era a segunda voz E os parceiros cantavam Eu pedia desculpa Eu me chamou pra pedir desculpa E aí, cara E começou essa vida musical E aí um dia Essas duas duplas Porventura Graças a Deus Não vieram dizer sério Melhor pra mim E aí um dia o Cristiano Tava num churrasco Lá e tal E começaram a dizer Falei, Zé, como é que é fazer a segunda? Ah, cara Na segunda eu não tenho muito segredo Não sei o que bom Você não nasceu É bom É bom É um dia, rapaz Tava lá e ele falou Seu Zé, aprende a fazer a segunda Um pedacinho de uma música Acho que era multidia, né? Que a gente tinha, Jorge Matheus Aí chegou lá Falei um pedacinho Cara, ficou até bom Eu preciso dar uma estudada Pra aprender mais umas músicas Aí nós senta aí Pra nós ver Aí foi, cara Foi de lá, né, Cristiano Mas ia num show Primeiro show Ele me convidou na época Pra cantar Falei, você tá ficando louco, rapaz Eu cantar com Zé Ele não vamos, cara Quero duplo Duplo é melhor Falei, bora Aí eu fui aprendendo E lembra que ele não sabia cantar O primeiro show que ele fez Eu sabia cantar duas músicas Aí ele subiu e cantou duas músicas Eu cabelo Eu falei, olha só Vem, olha só Era assim Era um segundo Eu não sabia Não vai dar pra rachar o cachê Eu não sabia as músicas Mas eu não sabia fazer a segunda voz Eu falei, olha só Não, você vai lá E aí você canta Essas duas músicas que você sabe E depois o Zé chama Você lembra a música? Eu lembro Paramos noite e dia E telefone mudo Ah, o telefone mudo Bacana E como é que surgiu o nome da dupla? Rapaz, se você se der o nome de verdade Esse rapaz aqui Eu não consegui decorar O nome dele O nome dele É ótimo O nome bacana Importante é pensar Lembra? É de verdade Aí rapaz A primeira formação Que a gente fez Era Zé Neto e Irineu Bom, o Paulo também Eu não ia chegar Em um lugar pra cantar Os outros achavam Que era fácil Vai chegar dois E ganhar um bigode Zé Neto Esse é o Zé Neto E o seu Irineu Chegava nós lá Mas aí cara A gente começou Tal nesse negócio Escolher nomes Escolher nomes Você conheceu O Paulo Emílio Claro Fica aí Eu lembro que O nosso empresário O Edmar Levou um dia Nós nos escritórios dele Aí ele Levou tentando Criar uma situação Com a gente lá Aí o Paulo Emílio Ouviu O Tauta Dona Um dia ele falou Falei Você é Neto e Irineu Não, gente Pelo amor de Deus Aí o empresário Não tinha jeito Pra chegar em mim Pro senhor Quis mudar o seu nome Que não dá certo Ele achando Que eu ia Rapaz Foi bom demais Você salvou minha vida Não, pai Vieram com um tanto de nome Pedro Paulo É difícil achar o nome Não, né Você não é brincadeira Não, né Você vai registrar E isso já tem vários Foi cogitado Pedro Paulo e Matheus Zeneto e Juliano Zeneto e Fabiano Zeneto e Cristiano Aí achou o Cristiano Achou o Cristiano Porque no princípio Era o que eu disse É o Cristiano Cristiano Não, mas eu não Não, mas você chama Rapaz Ele é meu Ele adora Não, não Eu tô louco Eu tinha um moleque Na escola Que judiava de mim Ele chamava Cristiano Ele tinha uma bida Que é cara As pessoas chamam a Cristiano Eu fiz a bolsa Bom, amigo Você tá vendo Nós estamos nesse bate-papo Nós estamos claro Tranquilos aqui Gravando nosso programa E curtindo Claro em vocês Curtindo esse bate-papo E conhecendo um pouquinho Da história Desses meninos Que invadiram o Brasil Os meninos estão fazendo Um ótimo trabalho E ter certeza Que vocês de casa Vão ouvir E falar muito Essa dupla, viu Zeneta e Cristiano Vamos cantar mais uma música Fala então Quero ver pra vocês cantarem Ô, Pio Quando é das primeiras músicas que a gente for Enxugue o pranto E só me escute Agora senta aqui E você não sabe O quanto vai pra mim Ter que partir Mas não aguento Essa sua indecisão Não me assume Nós também Não amamos Bobo fui eu E pensei que você Deixaria esse cara Mas na verdade É você que não teve Vergonha na cara Inventiçou Enganou Abusão Volta pra ele Esquece de tudo O novo Volta pra ele Vai, vai, deu É muito flexo Deixou-se o pranto E só me escute agora Senta aqui Você não sabe o quanto Dói pra mim ter que partir Mas não aguento Essa sua indecisão Não me assume Mas também não abre mão Louco fui eu Que pensei que você deixaria esse cara Mas na verdade É você que não teve vergonha na cara Me impediçou Enganou, abusou, tirou tudo de mim Volta pra ele Esquece de tudo Louco fui eu É, Zé Neto e Cristiano É, eu falei pra vocês Como é bom, né Fico feliz de poder Sempre falo isso em nossos encontros É, que sou feliz Tenho uma família maravilhosa Faço o que eu gosto E ando sempre bem acompanhando Os meus grandes amigos da Boa Muita vez de hoje Recebendo Zé Neto e Cristiano Parabéns, meus amigos Obrigado Esse DVD foi feito em maio Já tá nas lojas Vamos estar aqui mais uma vez Vai ser lançado mês que vem agora Pela Som Livre Opa, pela Som Livre Parabéns a Som Livre Com grandes participações Produção desse chefe Produção desse maestro O Gênero, velho Parabéns, viu Parabéns Como é que foi a escolha Do seu repertório Pro DVD, Zé Neto? Cara Sofrido, hein O repertório A gente, na realidade A gente vem montando ele Com quase um ano De antecedência A gente vem trabalhando Escolhendo músicas Escolhendo músicas E aí, cara Quando foi A gente nem gravou um DVD Na realidade A gente gravou um CD mesmo E o Vander Quando escutou o repertório Falei, não, cara Tem que ser um DVD Gravou um DVD Então a gente começou a mexer Sentou lá no Gênero Falei, Gênero Nós estamos com um pepino Assim, pro Céu Temos 30 dias Fazer um DVD Coisa do Vander Falei, meu Deus do céu Aí foi a correria, né, Gênero? E aí, como é que vocês acharam A música Por exemplo Para cada atriz Para os convidados Com o Beto Ronaldo Para o Henrique Juliano Como é que foi Para a Marília Mendonça Como é que foi A do Beto e o Ronaldo Ele Quando a gente Composição nossa Linha do Zé Do Gênero E do Tales Quando a gente compôs O Tales Tem um vínculo muito grande Com o Beto E mostrou pro Beto Eu falei, cara Eu quero gravar essa música Pô, bicho O DVD dos meninos Não tem como Aí eu liguei com o Beto Se gostou da música Gostou Então vamos cantar com o Jonas Aí Que bacana Essa escolha foi assim Que o Beto A gente tem uma amizade Muito grande É, imagina O Beto tem um abraço Um abraço Um abraço É, foi a pena Um abraço Quando a gente começou A vir pra Goiânia Que a gente começou a gravar O primeiro disco Inclusive gravou com o Gênero Também O Ronaldo abriu as portas Da casa dele A gente dormia na casa dele Porque ele não tinha condição De ficar em hotel Não, mas vocês vão ficar lá em casa Ele iria pra casa da namorada E a gente fica lá na casa dele A gente iria pra casa da namorada Na brincar Os dois foram sensacionais Na nossa carreira O Henrique Juliano A música Eu acho engraçado Quando você vai botar o repertório Porque nem todas as músicas Agradam Por exemplo Agradar os dois É, imagina O produtor, eu e ele Então pessoal Eu gostei dessa música Eu gostei dessa Você gostou dessa O nosso repertório Tem casos de três músicas De destaque O que aconteceu isso No caso foi do Henrique Juliano Participou O Zé gostava dessa música Esse bicho Pelo amor de Deus Essa música fala de Chica Se bem não pega Ele não é boa E a Chica e Fusca Todo mundo vai ver o dia Ou o Chica e o Fusca Eu já vou comprar o Fusca Ele vai correr o risco Aí um dia ele mostrou Com o Henrique Essa música E o Henrique falou Não, bicho Essa música Grava que eu vou participar Nela Que bacana A gente escolheu a participação A Marília Mendonça Essa música É composição dela mesmo Ela é ótima É muita cara da Marília Marília é boêmia Marília é sofrência Parabéns, ministro Parabéns Então, você que está em casa Já em breve Nas lojas aqui no Brasil Você pode correr Para comprar esse DVD Dos meninos aí Que ficou super bacana Para você curtir A nossa boa música Certamente Vamos cantar mais uma? O que vocês prepararam aí? Estamos, kids Falando, você é chique Falando dela Vamos cantar ela Mais ou menos assim Vamos curtir ao vivo Dessa vez eu tô mal Não pergunte a ninguém Você tem meu telefone Meu endereço Sabe onde me encontrar Dessa vez eu tô mal Só porque me amando Da sua burrice Olha eu aqui pra mim Você nem existe Agora estamos, kids Você também levou Tipo, olha eu aqui Sinta e assiste Eu tomando o tornavigo Da sua burrice Olha eu aqui pra mim Você nem existe Agora estamos, kids Você também levou Tipo, olha eu aqui Menino, vamos ao seguinte Tomar um água Pra refrescar a garganta Agora E agora, claro Eu vou agradar meu patrão E eu volto já já Aqui na TV Aparecida Não sai daí Com Zé Neto E Cristiano Já agradou meu patrão? Claro, foi rapidinho Obrigado a vocês todos Pelo carinho Como eu falei Igual no início Deixa o seu controle de lado E vão curtir Nossa querida e boa música Certamente Me diga como é que surgiu A história de vocês A vindo vocês Para o escritório do Vander Como é que é? Rapaz, a gente Como é que surgiu Essa parceria? A gente compõe também A gente não tinha A intenção de compor Funcionalmente Era mais pro garça Pra nós E aí um dia A gente veio pra Goiânia Pra compor Com o Matheus Matheus Calan Vemos algumas músicas E uma música dessas Foi pro Henrique Juliano Primeiro DVD Aí um dia A gente estava em um preto Até a dobra Tava uma fase Bem triste Tava bem ruim Tava vendendo o ar Gosto que eu comprado E aí o Henrique Juliano Foi fazer um day off Lá em Rio Preto Uma cidade nossa lá E a gente como tinha Já tinha passado essa música E tal E a gente já tinha conversado Com o Caverna Que é um grande amigo nosso Também Que era assessor dele Na época Eu sou segundo que ia lá Mostrar algumas músicas Para os meninos Não era sem compromisso Mostrar Mas mostramos E nessa brincadeira No DVD em Brasília Acabam entrando Cinco músicas Cinco músicas Qualquer 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 Chama Eu chamo Sevolta É Pede que eu dou Pede que eu dou Papel de bobo Caloteiro Caloteiro Qualquer outra Às vezes É muita música Hein rapaz Tá bom Mas e pra vocês Sobrou o que daí Sobrou esse respeito Aí não sei Vamos cantar mais uma aí Bora então Bora sim Vamos curtir Zé Neto e Cristiano ao vivo aqui Desse jeito Eu não sei Se é mais que uma semana A saudade é tanta No meio da noite Eu vou ver A falta de você A falta de você Eu vou jogar Beber o dia Eu perdi a saudade Eu olho A última fotografia Eu ligo pra você Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Faz de novo com mim Quero sentir seu cheiro Ver seu corpo suar Então atende o celular Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Faz de novo com mim Quero sentir seu cheiro Ver seu corpo suar Então atende o celular Tô jogado no canto Tô bebendo de um jeito que eu não bebia saudade Tô gritando socorro Quando eu olho a última fotografia Eu ligo pra você Eu ligo pra você Eu ligo pra você Tô gritando socorro Meu único pedido Meu único pedido Aquele amor gostoso Faz de novo com mim Quero sentir seu cheiro Ver seu corpo suar Então atende o celular Tô gritando socorro Tô gritando socorro Mas de novo comigo Quero sentir seu cheiro Ver seu corpo suar Então atende o celular Sobrou música Sobrou música Boa rapaz Como é que surge a composição Maravilha Como é que surge as ideias As músicas A gente leva um chifre É história verídica Ou vocês ficam aí Cara na realidade Ou vocês ficam Lembrando dos parceiros Não acho que é tudo Ela tem um pouco de tudo Tem um pouco de histórias Verdadeiras Tem um pouco de coisas Que as vezes você queria que acontecesse Tem coisas que você viu E acontecer com outras pessoas Então É muito que você Cala a boca da galera Coisa boa Vocês imaginavam Todo esse trabalho Todo esse sucesso O barulho A gente sonhava com isso Como é que Quando vocês estão fazendo show Que o pessoal Fiquem querendo invadir um hotel Lá E camarim É loucura Como é que fica a emoção Da sua casa A gente Todos os shows Que a gente tem feito Graças a Deus A galera tem tido um carinho Enorme com a gente Ela tem tratado a gente De uma forma assim Que a gente até Essas quatro falam Rapaz Mas será que é nóis mesmo? Principalmente Será que é nóis mesmo? Principalmente No estado de Goiás Acho que o estado de Goiás Sem dúvida É o estado que mais tem abraçado Os elétricos É verdade E sempre teve aquele medo bobo Aquela coisa da cabeça Pô, a gente é paulense Será que não ia rolar o 2%? E tal Mas eu acho que Grandes duplas também vieram Do estado de São Paulo Claro São Paulo e Daniel São várias as duplas Que fizeram história O que mais tem agradado A gente, né Cristiano É que assim Todo lugar que a gente vai Todo, todo Tipo assim A gente fala Ao nível Brasil mesmo A gente esperava Lógico A gente ser pai do trabalho Esperando um resultado Quando a gente foi Vamos tocar na Bahia Vamos tocar no Espírito Santo Maranhão Maranhão Vato Grosso O lugar que você chega assim E o povo canta todas as suas músicas Você nem acredita Pô, nossa música está tocando aqui Você fala Como é que chegou aqui Você já pensando assim, né cara Você merece Parabéns pelo trabalho Parabéns pelo escritório Estou no escritório Muito bacana Muito forte, né O Vander conhece a Univar O Vander conhece o caminho Já passou o Vander Já está chegando Ele não tem a fórmula Mas ele tem todos os caminhos É um cara que A gente costuma elogiar Pelo jeito que ele trata Os contratantes Os radialistas Ele vai, ele mostra É um cara que a gente não tem preguiça de trabalhar Verdade Parabéns, viu Bom, agora eu vou dar um recadinho pra você Meu amigo Claro que está curtindo o nosso encontro Quem levou o programa O Vander em Terra Para o seu evento Para a sua cidade Vamos fazer um super especial Quiser contratar vários artistas Também que estão no nosso escritório Você pode ligar agora Na Terra Shows Fala com o famoso Patim Pega o telefone O seu vídeo Que ele vai te dar maiores informações Para você levar o programa O Vander em Terra Levar os meus convidados Para o seu evento Tá bom E claro A TV Aparecida vai junto Tá em Terra Shows O telefone do seu vídeo Fala com o famoso Patinho É Patinho Esse é chique, rapaz Isso conversa mais, rapaz Nossa Incertista Se imagina se ele fosse grande Nossa É o cujo Vamos cantar mais uma música, né? Bora sim Vai sofrer bastante Segura, Brasil Seu polícia Que eu separei Que eu sempre me entendi De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando Do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento amado Coração em pedaço Compreenda, por favor O meu amor me deixou Ei, sofrendo É Segura, Brasil É, rapaz Deseneta e Cristiano Junto com o daí Seu polícia Que eu separei Sentirente De paixão Eu tô doente Será que o senhor Me entende? Os vizinhos estão reclamando Do volume do meu som Mas enquanto elas não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento amado Coração em pedaço Compreenda, por favor O meu amor me deixou É, Zé Neto e Cristiano Ó, você que tá em casa aí Quase que não saiu Os vizinhos estão vindo aqui O programa é ao vivo Eles cantam ao vivo Os vizinhos estão vindo E na maritona de shows De entrevistas De gravação Graças a Deus Então tem hora que a voz Dá uma palhadinha Ou se não Mas portanto o que eu estou aqui De coração Não é, ministro? Vamos servir Vamos tomar um cafezinho? Agora, rapaz E uma aguinha Para que você chegue a garganta? Eu não sou bebedor de café não Mas tive uma pinga na ideia Agora, claro, eu vou agradar meu patrão Eu sou bebedor de café E Paulista comendo de pinga É, isso é bom Agora, claro Eu vou agradar meu patrão E eu volto já, já É rapidinho Não sai daí Já agradei meu patrão Claro, foi rapidinho Obrigado a vocês pelo carinho Vocês, meus amigos Que sempre estão curtindo Nosso conto aqui Pela TV Aparecida Muito obrigado Você que está aí comigo Conversando no Instagram Deixando o seu recado Nosso mural de recados No meu site Muito obrigado Bom, agora eu quero dar um recado Sempre quero agradecer A presença também Do meu grande amigo Do meu maquiador Aqui, o Domar Cruz Que está fazendo a maquiagem Do meus convidados Muito obrigado E também a Michelle E toda a equipe Aqui da Vale Pub Aqui de Goiânia Pelo carinho Por ser esse espaço maravilhoso Aqui em Goiânia Na Vale Pub de Goiânia Obrigado Michelle Pelo café E pelo carinho de sempre Tá bom? E agora O Zé Neto e Cristiano O que você cantava Na igreja lá Qual que você fazia Aqui lá Rapaz do céu Eu não entro também Mas você está ruim Quantos anos você tem Esse aluno Chegou no culo Agora eu vou falar O Zé Neto Vou contar Quando vocês estão marcando Para viagem Para sair Para estrada Para show Quem tem que acordar Ele Chega no horário certo Como é que é? É você que é o contrário Eu demoro mais Eu sou bom de cama Menino Mas ele não acorda Não Mas a gente tem Graças a Deus Com horário A gente é bem É que o senhor A gente É o produtor Você escutou Eu e o Marcio Tenho certeza Que não tem horário Certeza Não A gente é bem É É Verdade Até ele marcado o programa Chegaram Até aqui Vamos mostrar aqui O mais novo trabalho Esse DVD dos meninos Que estão mandando No Brasil Zé Neto Que estão atravando No Brasil Meu amigo Eu gostaria que vocês Cantassem esse assunto Com o ídolo Como é que é o show Do Zé Neto Cristiano Que pessoa que não foi Lá no show De vocês Como é que é um pouquinho A gente tem Um pouquinho de tudo A gente agrada De mamã na caducana A gente faz um pouquinho De modão Faz umas romances Faz uma espancada Manda um modão Agora pra gente Vamos gravar o nosso putê É Ao vivo Vontade de enfiar o chifre no chão Vamos sem voz Mas já vai O que é feito Daqueles beijos Que eu te dei Daquele amor Cheio de ilusão Cheio de ilusão Que foi a razão Do nosso querer Pra onde foram Tantas promessas Que me fizeste Não se importando Que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com o outro Estejas vivendo Vem mais feliz Vem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor Entre nós Pois tu sonhavas Com uma riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado Muito sofrestes O meu desejo Que me fizeste Vai com Deus Vai lá Vai com Deus Sejas feliz Com o seu amado Tens aqui Um peito magoado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Vai se tiveres Algum fracasso Que as carinhas De vós Siga seus passos Vocês cantam essa música Pô, é delírio Canta junto A gente está no show No meio do show A gente puxa uma mesa Um litro de pinga E aí começa A gente dá vontade De desmontar o boteco É acabar o show Vocês fazem essa parte No meio do show Ou no final Ah, que bacana Para não lembrar Dos excessos Não podem perder as raízes Então você que está em casa Curtiu nosso encontro Entra no site Dos meninos Vem a genta Quem sabe está passando Na sua cidade No seu estado Pega o comitivo Papagaio periquito Vai ter um conto Dos meninos lá E outra coisa Vai no camarim Tudo por conta Do produtor Que vê Só recebente Na foto Na hora Vai sempre recebe Hoje recebe quantas pessoas Tem quantidade Como é que está Tudo que tiver Só que quando tem muita correria Às vezes Igual a gente fez dobrado Igual a gente fez dobrado Nunca mais difícil A gente chega antes Até a gente tudo contendo E depois a gente não consegue atender Mas quando é só o show Naquele dia Tem que tratar bem Os fãs que Parabéns aos compositores E parabéns também A todos os fãs clubes Do Brasil Que sempre que vão lá Debaixo de chuva Com a pitinha Fica gritando Pagando ingresso Fica na frente do palco Na lãmba Lá É brincadeira não Eles são eles É verdade E vocês fazem Num show de vocês Também cantam outras músicas De outros artistas O que vocês cantam também Rapaz A gente canta Um pouquinho A gente canta As mais Mais bagunçadas No comecinho do show A gente canta Um monte de solteiro Dos nossos irmãos Fred Gustavo Do Sweet 14 Que está explodindo Do Brasileiro É Do Brasileiro Do Rick Diego Do Rick Diego Do meu domínio A gente falou Tem um pedacinho Do Bruno Barrado Do Sweet 14 Do Sweet 14 Sabe o Tom Reijo Faz um pedacinho Em cada um show Quero ver Se está decorado Suíte 14 Banheira de espuma Nós dois se amando E a lua por testemunha Jantamos de vela Champanhe com cereja E a vida inteira O nosso amor De sobre mesa Hoje eu quero um dia De sossego Que eu quero paz Sentir o cheiro dela Hoje eu nem me lembro mais É tudo que eu planejo Acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus E na casa descansar Mas todo fim de tarde O gemiço me aciona Era pra torrar uma Mas de novo Deu Tá vendo pra você Claro um pouquinho Conhecer um pouquinho Da história desses meninos E as canções de shows Está aí o telefone No seu vídeo Pra você ligar agora Para o escritório dos meninos E levar esse showzaço Para o seu evento Vai com a super banda Um cenário maravilhoso E levar alegria Né rapaz Porque nós somos Que alegria Com certeza A base de tudo é alegria A gente faz tudo Para nascer Para nascer Qual o sonho de vocês hoje José Neto e Cristiano Qual que é o sonho de vocês Rapaz Sonho nosso A gente é Eu posso dizer assim Sonho nosso Não é muita coisa Não né Cristiano A gente sonha em ter Ter O reconhecimento nacional Que a nossa música Alegria Que a nossa música Alegria Para as pessoas Que a gente Faça parte da história De cada brasileiro Acho que esse é o nosso Maior sonho Até aquele sonho De trazer papai e mamãe Para a terra As condições melhorarem Acho que sonho Acho que quando a pessoa Fala sonho Sucesso O que é o sucesso? Sucesso é você estar feliz Estar vivendo bem Ter saúde Que eu acho que É o primordial Você ter saúde Você ter suas famílias O amor das pessoas Que você gosta Eu acho que Isso é um sucesso Verdade Eu acho que você Cresce com todo o trabalho Que você faz A gente tem dinheiro E não tem felicidade Com certeza E é o que Você só leva Isso da vida É igual um ditado Que eu escutei uma vez Uma vez eu conheci Um cara tão pobre Mas tão pobre Mas tão pobre Que ele só tinha dinheiro Entendeu? É verdade Pois Gostei dessa Essa é bacana Obrigado a vocês Que estão aí Claro por terem Nosso encontro No Brasil todo Obrigado mais uma vez Por ter aparecido Pelo carinho E poder estar Através dessa Emissora maravilhosa Levando a nossa Querida e boa Moça Taneja Até você Dos quatro cantos Do país Levando claro Os grandes artistas Nacionais E também Levando A briga as portas Com os novos talentos Então você que está aí Quer participar aqui Do nosso programa Tá o telefone No seu vídeo Pode ligar Se quiser de momento Fala com o Patinho Lá Com a produção Que você vai vir Mostrar seu trabalho Aqui no nosso programa Odai Terra Através da TV Aparecida Né meninos Vamos cantar mais um Do trabalho A vocês? Vou Essa aqui a gente Gravou com o Beto e o Ronaldo Porque assim Você sabe que Ninguém chama você Pra rezar Né? É Vai pra beber É É É Toda hora Então vai Dá mais um Então vai Pra rezar Ninguém me chame Pra beber Toda hora Então vambora Então vambora Pra rezar Ninguém me chame Pra beber Toda hora Então vambora Então vambora Então vambora Então vambora Caetano Aí 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 Sabe aquele amigo Bagunceiro Que te liga o dia inteiro Te chamando pra sair E aquele outro Que não presta Que só quer saber De festa Não tem hora pra dormir Sabe aquele amigo Caloteiro Que não anda com dinheiro E bebe pra você pagar E aquele outro Que é folgado O carro tá sendo quebrado E a gente tem que buscar Amigo é coisa Pra se ligada Do lado esquerdo Do copo Se me chamar pra testar Eu quebro as promessas Da hora Eu troco Pra rezar Ninguém me chame Pra beber Toda hora Então vambora Então vambora Pra rezar Ninguém me chame Pra beber Toda hora Então vambora Então vambora E pra rezar Ninguém me chame Pra beber Toda hora Então vambora Então vambora E pra rezar Os meus amigos de casa Estão curtidos Estão uma hora Conhecer um pouquinho Da história De vocês E sei que em breve O Brasil inteiro Vai conhecer vocês Tenho certeza De que vocês estão Um trabalho sério Correto Estão no caminho certo Tem talento Componho muito Humildade Obrigado É a nossa música Brasileira Pro povo brasileiro Obrigado Sucesso Obrigado Deus te abençoe Obrigado pela oportunidade Obrigado por ter aparecido Muito obrigado A gente fica muito feliz Como te falei Pra gente era um sonho Vim aqui E hoje a gente está realizando Mais um sonho Da nossa carreira Muito obrigado Parabéns Obrigado Você sabe que a gente Sempre faz Obrigado Parabéns Obrigado pela oportunidade Estamos juntos Agora você já sabe o caminho Obrigado a todo mundo Que assistiu Obrigado Obrigado meus amigos Os grandes ativos É o maestro Você vai produzir meu CD Bora Bora Vou tocar mais uma Tá bom Já vou sair dele E obrigado a vocês Meus amigos Telespectadores Claro Obrigado conosco Nesta uma hora No programa Obrigado o Brasil inteiro Pelo carinho Como estão recebendo bem O nosso encontro Obrigado mais uma vez A TV Aparecida Pelo convite E poder estar Levando o nosso programa Até vocês Nos quatro cantos do Brasil Muito obrigado E sempre falo isso Vocês merecem Uma salva de palmas E o nosso telespectador Fica aí Sentadinho A poltrona Curtindo nosso encontro E agora eu gostaria Que vocês encerrassem Mais uma música Pode ser? Vou encerrar Vou repetir de novo Essa música Vai ser a nossa próxima Música da Bata Vai estar em todas as rádios Mais uma menção Vamos lá Vamos curtir então Tchau Tchau Brasil Tchau Brasil Música da Bata Música da Bata Compreenda por favor O meu amor Que deixou Música da Bata Música da Bata Música da Bata Música da Bata